Fala aí pessoal, então tô aqui na PUC do Rio Grande do Sul Tô dando uma banda por aqui Vai ter um jogo de futebol americano do Porto Alegre Pumpkins O time daqui, esse aqui eu tô no Portão 3 E aí do outro lado tem o complexo esportivo Daí o jogo vai ser no campo da PUC que tem ali Mas aqui é bem legal, esse espaço aqui é bem agradável Daí tem esse prédio aqui também Tem o pessoal que tá andando por aqui Fazendo caminhada, acho que fazendo prova também Tem o pessoal fazendo prova, mas tem a gente que fica aqui Só andando, né? Fazendo uma atividade Então tá faltando Tá faltando ainda Uns 20 minutos pro jogo Tipo, pro jogo não Pra poder tá entrando lá Muito legal esse espaço aqui Tem desenho, uma cafeteria É a primeira vez que eu venho por aqui Então tem vários desenhos Olha que legal Parece coisa de mitologia azteca Precisando carregar o seu lado, tá em casa Olha aí Olha aí Tem um ponto pra carregar Olha Tomando aqui Que massa Então essa aqui é a Rua da Cultura Aqui Lá do prédio Tá aqui tá a Rua da Cultura A coruja ali Pô, muito legal esse espaço aqui Muito massa Bem bonito Bem organizado Aqui também Olha aí várias tomadas Nessa escadaria Pô, muito massa isso aí Bebedouro Cheio de coisa por aqui Aí tem A biblioteca central Olha só Tem tá uma escadeira de praia Pra o pessoal ficar sentando Usando o computador Pô, esse campus aqui é muito massa, né Olha que bonito Tem até mais desenho ali pra baixo Pô, nem tava nos planos Tá andando por aqui, mas Já tô por aqui mesmo Bora explorar mais um pouquinho Olha que espaço agradável, né Esses campos assim É tão bom Você se sente até mais motivado Pra estudar, pra ler Pesquisar sobre alguma coisa Tem ali ao fundo Tem o teatro da TUC Então ali é a entrada dele Acho que esse prédio todo É do teatro É todo esse desenho Olha o coelho Sentado em cima dos rios ali Dos topiésques e do Dante TUC TUC Agora bora lá pro jogo, né Já vai abrir os portões lá Pra poder entrar Vamos tá registrando agora Lá o jogo Igreja Universitária Custo Mestre Gostei da arquitetura Bem, então aqui é o parque esportivo da PUC Eu já vi uma vez jogar basquete pelo colégio aqui nesse prédio Tem uns cinco andares Cara, tem piscina ali dentro Tem quadro ali no quarto, terceiro andar, sei lá É uma coisa surreal Só entrei dentro dele uma vez Bem, então é no campo, mas tipo O jogo vai ser no campo, né, então Isso daqui é só quadra fechada Mas é muito grande Esse negócio é muito grande A entrada deve ser por aqui Algum lugar, qualquer coisa Eu vou me informar por ali Mas acho que é bem aqui nesse portão Vamos entrar por aqui Entrar por aqui Aqui por Dando a volta Bom, agora vamos tentar encontrar onde é que é a entrada desse campo, né Eu sei que o campo fica melhor aqui pra direita Mas eu só não sei onde é que é a entrada dele Mas eu vou descobrir agora, então Vamos lá Então pra cá tem o Instituto do Cérebro aqui do Rio Grande do Sul O centro da coluna vertebral Então Bastante coisa por aqui Eu vim aqui por trás Porque esse caminho, o que eu fazia pra chegar aqui no lugar que A gente costuma estar jogando bola Só que Só que eu acho que aqui É por trás, então Acho que tem que Ser aqui pela entrada mesmo Tipo, eu pensava que tinha alguma entrada por aqui que dava Nessa Nesse campo Bom, já dá pra ver ali, ó Aqui em frente Ali do outro lado Mas cadê Cadê a entrada? É até bom que eu descubro onde é que é essa entrada Olha que passou um cara na motinha agora Funcionário aqui da PUC Podia ter perguntado pra ele Parque esportivo Tá, acho que a entrada deve ser por ali Eu tô aqui na parte de trás E o caminho aí Todo errado Mas olha pra vocês verem como que o espaço da PUC É da hora, né? Olha aqui por trás Esse complexo poliesportivo Essas quadras fechadas Deve ser por aqui Deve ser por aqui Ainda bem que eu vim mais cedo Entendeu? Eu vou descobrindo Encontrei a entrada por aqui Então vamos lá Olha só Tipo que era It's cool, it's cool It's cool It's cool Obrigado.